Olá, meu nome é Rodrigo Motto, hoje estou aqui para falar com vocês sobre a trabeculoplastia seletiva a laser, o SLT. O SLT é um procedimento que tem como objetivo reduzir a pressão dos olhos. Dentro dos nossos olhos, nessa região, nós produzimos um líquido chamado de humor aquoso e ao mesmo tempo existe uma drenagem desse líquido nessa outra região chamada de malha trabecular. Quando existe uma dificuldade de drenagem desse líquido, ocorre um aumento da pressão dos olhos. Sabemos que a maioria dos casos de glaucoma são causados devido a esse aumento dessa pressão, que causa uma lesão progressiva do nervo óptico e como consequência a perda da visão. Portanto, a redução da pressão dos olhos é fundamental para o controle dessa doença e ele surge como uma nova opção de tratamento para melhorar o controle do glaucoma. Para realizar o procedimento, utilizamos uma lente especial que nos permite visualizar as áreas que necessitam do tratamento. Aplicamos aproximadamente 100 disparos do laser, geralmente em dolores, na região da malha trabecular, que vai facilitar o escoamento do moracoso e por consequência a redução da pressão dos olhos. O laser possui uma taxa de sucesso de aproximadamente 75% e seu efeito pode durar em média de 3 a 5 anos. O SLT pode ser indicado para substituir o uso de colírus e também pode ser utilizado em associação aos colírus antiglaucomatosos. Ele pode ser uma alternativa importante, principalmente para os pacientes que possuem efeitos colaterais com os colírus, ou para aqueles pacientes que esquecem de pingar os colírus no horário correto, o que acaba tornando o controle do glaucoma ineficaz. Não são todos os tipos de glaucoma que possuem indicação do laser. É importante perguntar ao seu médico se o seu caso pode ser tratado com o SLT. Nós temos disponível no Médicos de Olhos SA o aparelho para a realização do SLT. Estamos prontos para atender a todos que possuem indicação do procedimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar. Até mais! Música